Eu cheguei lá, eu não esperava como eu ia me sentir. Cozinhar, para quem a gente conhece, tem um lugar de você pensar, aquela pessoa vai vir e eu estou cozinhando para ela e ela vai se alimentar. Todas as culturas tradicionais, afro, indígena, ela tem todas as danças, todos os rituais, é ligado à alimentação, porque a alimentação é um lugar sagrado. É uma coisa assim de emocionar, acho que ele está assim, revigorado, né? A comida tem esse lugar, né, de juntar as pessoas, né? Cozinhar, para quem não se conhece, é ainda mais desafiador. Então, tudo em função da alimentação, da comida. Fecha. É que quando você olha para o seu prato de comida, seria legal se você pudesse não ver somente a comida no seu prato. A gente começou a sair e a gente percebeu que um núcleo, alguma coisa aqui fora. A gente viu que local que não tinha pessoal em situação de rua, agora está tendo. Nesse rolê nosso, né? Então, isso foi um start já. Tchau. 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 Tchau.